O primeiro jogo aconteceu no estádio Os Pioneiros e um domínio dos visitantes desde o início. Lucas Mendes mandou para fora. Depois de um lance bonito de Ricardo Bueno, o camisa 9 tentou de bicicleta. Goleiro Renan fez grande defesa. Só dava operário. Ricardo Bueno de novo tentou de primeira. Renan mais uma vez para a grande defesa. No cruzamento de Lucas Mendes, a defesa conseguiu cortar. Era tanta pressão que o gol parecia questão de tempo. Tomás Bastos bateu para fora. Mas a frase, quem não faz toma, se encaixou bem aos 26 minutos do primeiro tempo. O único ataque do Pato. Toque de calcanhar de Kendi para Ednei. O camisa 20 arriscou de longe, a bola desviou na defesa e foi no canto do goleiro Simão. 1 a 0 o Pato. Gol de Ednei. Pato na frente e festa dos jogadores. Na segunda etapa, o operário seguiu buscando o gol. Na falta cobrada por Tomás Bastos, ela passou com perigo. A pressão seguiu até o apito final, mas o operário não conseguiu superar a defesa do Pato. Final em Pato Branco. Pato Branco, Azures 1, operário de Ponta Grossa 0. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, time deles muito forte, tanto que foi o melhor na primeira fase. Mas acho que a gente fez o que o professor pediu. Então acho que foi um grande primeiro passo aí, nesses 90 minutos. Jogo muito difícil. É muito difícil enfrentar a equipe deles. Mas graças a Deus no final deu tudo certo. E o nosso time foi muito feliz. É claro que nós tivemos também em contato com momentos de sorte. O Dida fez um jogo no limite. O Dida foi espetacular em vários lances. O Ednei foi muito feliz no chute. O time todo se entregou de uma maneira que contagia. E isso é importante. O mais importante para mim é justamente mostrar que é um time novo. É um time que vem para ficar. E faz um grande resultado. É uma partida de 180 minutos. Hoje não fomos felizes com o placar. Mas tenho certeza que a partida de hoje nos dá ainda mais força. E mais concentração para a gente entrar muito bem preparado na quinta-feira. E conseguir essa classificação. Tinha total confiança nisso. Total confiança no elenco, no trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui. Para a gente reverter essa situação e dar a volta por cima. O jogo da volta ocorre em Ponta Grossa na quinta-feira. Para chegar à semifinal, o Azulis jogará pelo empate. O operário precisa vencer por um gol de diferença para levar as penalidades. Ou por dois gols ou mais para ficar com a vaga à semifinal. Para mim a vantagem ainda é do operário. Mesmo sabendo que a gente fez um grande jogo. Mesmo sabendo que tem que ficar contente. A vantagem é do operário. É um grande time. Está muito bem treinado. Sabe o que vai fazer. Tem que descansar. E se preparar muito. Pensar muito o jogo. Porque se for difícil hoje, imagina lá. O que realmente vai valer. Alguém vai sair e alguém vai continuar na competição. Eu espero que a gente consiga novamente fazer um grande jogo e voltar a classificar.